Esperarei em Ti, confiarei em Ti, pois Tu és, Senhor, a minha segurança. Me alegarei em Ti, me adorarei a Ti, pois Tu és, Senhor, a minha esperança. Se o sol não quiser brilhar e o vento não parar e a luz não pudecer, se a dor não quiser passar e eu tiver que enfrentar, esperarei em Ti. Esperarei em Ti, confiarei em Ti, pois Tu és, Senhor, a minha segurança. Esperarei em Ti, confiarei em Ti, confiarei em Ti, confiarei em Ti, pois Tu és, Senhor, a minha esperança. Esperarei em Ti, confiarei 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 em Ti. A minha segurança Me adorarei em ti Adorarei a ti Pois tu és Senhor A minha esperança Pois tu és Senhor A minha esperança Pois tu és Senhor A minha esperança